Olá pessoal, mais um morador para o criatório, é o Marreco Corredor Indiano, como podem ver, já está se divertindo aqui com o Marreco Rowe, que está se humando das suas telhas, ele é um Marreco de uso, trouxe lá da Gerapiraca, do amigo Valenciano, e em breve virá um casal de Marrecos Corredor Indiano para fazer companhia para ele, por enquanto ele está sozinho, se ele se acostumar com os Rowe, vou deixar com eles, caso contrário eu separo ele, pode observar uma leve semelhança do Marreco Corredor Indiano à esquerda com o Marreco Rowe à direita, porém ele é mais franzino, mais alto, o andar dele é mais elegante, em pé, como semelhante a um pinguim, observem que eles têm o mesmo tom de voz, e o Corredor Indiano fica sempre ajeitando as asas, encaixando-as, né? Aí, mais um Marrequinho para embelezar o criatório, né? Em breve, traremos mais um casal de Marreco Corredor Indiano, se me lembra esse, né? E também, se tudo der certo, um casal de dança do Egito. Um grande abraço aí a todos, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar o vídeo e ativar o sininho de notificações, para receber sempre notificações dos nossos vídeos. Um grande abraço aí do criatório, Júnior Cardoso. Júnior Cardoso. Júnior Cardoso. Júnior Cardoso. Obrigado. Obrigado.